Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui no bairro Alto Santa Maria, a convite do colega Cleio de Almar, que a todo ano desempenha esse trabalho social para o dia das crianças, aquele cidadão de branco ali, então mostrando aqui um pouco desse belíssimo trabalho que faz junto a essa comunidade o dia das crianças, é o momento delas nesse feriado e temos que prestigiar, qualquer trabalho que a comunidade faça em prol das crianças, a gente tem que prestigiar, temos que bater palma, são crianças que são o futuro de nossa nação, são pessoas que não tem maldade, são pessoas que estão na fase da brincadeira, então nesse momento que a gente passa por momentos da tecnologia, onde as crianças ficam direto com o celular e não saem para respirar um ar puro, para brincar, para se socializar com outras crianças, então esse momento é muito importante, e aí eu deixo um alerta exatamente aos pais, eu sei que a correria é muito grande aos pais, ao trabalho, às vezes só a mãe que cria, ou só o pai que cria, ou só os avós que criam, mas é complicado, mas a gente sempre tem que dar essa vertente dos cuidados necessários para essas crianças, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que elas estão assistindo, então mostrando aqui para vocês um pouco mais aqui da região, aqui ó, aonde está situado, é um pula-pula e uma piscina de bolinha, pronto, e pipoca, vontade, picolé, são isso que as crianças gostam, tá, é isso que elas querem brincar, entendeu, e a gente não pode tirar isso das crianças, né, uma criança que teve uma infância, é uma criança que vai nascer saudável, tá, é uma criança que não vai ter complexo, não vai ter problemas, então, hoje em dia, infelizmente, a gente está rodeado de jovens entrando na criminalidade, usando drogas, bebidas, morrendo cedo, jovens morrendo cedo, e a gente não quer isso, tá, e independente da classe social, a gente pode sim dar uma educação para nossos filhos, tá, e é isso que a PHB Drones quer mostrar para vocês aqui, deixar esse recado para vocês, quem está assistindo esse vídeo, tá, então, aproveite o máximo os seus filhos, eduque da forma correta os seus filhos, né, e aos estudos, sempre incentive eles aos estudos, pessoal, porque é através dos estudos que vai ter o respeito necessário, a gente ficando por aqui, agradeço novamente ao Cláudio Omar pelo convite, e é fazendo aqui esses registros, tá bom, um forte abraço, e fique com Deus, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho